Boa tarde meus amigos, hoje vamos fazer um cremezinho do mar e temos aqui uma pescada média, um redfish, uma sardinha tudo peixe congelado, aqui temos mistura de frutos do mar como se chamam azeite, vai levar 4 dentes de alho, uma cenoura, uma cebola, um alho francês pimentão, há quem se chamam de vários nomes e a safrão da índia agora vamos soltar tudo ali e salem aqui tem todos os ingredientes juntos já temos todos os ingredientes juntos, o azeite por baixo agora vai ao lume, refogar um bocadinho, enquanto a água aquece, porque a água vai lá para cima deles já quente agora já está ali a refogar um bocadinho, já temos a água a ferver, vamos juntar litro e meio de água agora vamos deixar cozinhar agora vou juntar mais 800 ml de água a ferver, porque era pouca, disse um litro e meio, mas um litro e meio mais 800 ml, até cobrir o peixe agora já está agora é deixar cozer e o peixinho já está a cozer, já está a ferver agora, já retirei o peixinho, já estava cozido os vegetais continuam a cozer, aqui ainda estão a ter cozido e aqui vamos desfiar, esperar que arrepeça um bocadinho e vamos desfiar agora já temos o peixe desfiado, acho que até é bastante, acho que ainda vou fazer daqui outra coisa, não vou meter todo mas pronto, aqui como nada desperdício, nada, nada, as pinhas ainda vão para os cães, que elas se tratam disto e aqui vai para a sopa, por isso que ainda vou fazer outra coisa, e ainda falta meter aquele agora já estamos a tentar tirar o caldo agora já temos o caldo passado, juntamos um pouquinho os coentros congelados e agora vamos juntar o marisco agora vamos juntar o marisco e agora deixar cozer e agora deixar cozer já temos o nosso marisco cozido agora vamos juntar o peixinho, está aqui deste lado aqui uma delícia do mar um cheão que anda por aí que sopa rica e o nosso cremezinho já está servido vamos na noz degustar um pouquinho de peixinho é só esperar que arrefeça e vamos papar um mexilhão agora é só arrefecer e vamos papar bom apetite olha que maravilha e agora vamos todos degustar bom apetite bom apetite bom apetite